Fala galera, aqui pessoal e hoje a gente está aí no World Thunder, nesse domingão, bolinha de sol ou não, dependendo de onde você está, na região do Brasil. E eu vou dar um papo aqui com vocês, sério, um pouco, realmente passou a semana, semana tensa com provas, passou, falei que seria mais tranquilo, mas eu não gosto de fazer drama, não gosto de fazer, de pedir nada de vocês, nem nada, eu só peço mesmo o like e que vocês continuem assistindo o meu canal para quem gosta de verdade do que eu gosto de fazer. Então, fora isso, primeiro de tudo, vamos aqui falar sobre o vídeo. O vídeo de hoje é com o BE-6, o Bomber soviético, o hidroavião deles, Bomber, grande, armado com duas torres de 23mm, provavelmente essa torre traseira aqui e também, ah, não é verdade, só um, deixa eu ver, tem um canhão frontal, é não, verdade, exatamente isso, pessoal, canhão frontal de 23mm, mas double 23mm e double 23mm, embaixo não tem nada, então a melhor forma de atacar esse avião é por baixo, apesar de que isso aqui deve atirar para baixo também, como vocês podem ver, o carretilho aqui, então, é isso, além de carregar, vamos mostrar para vocês o payload dele, payload de 8 bombas de 250kg até carregar 2 de 1500 ou 8 de 500, que é o que eu vou utilizar aqui nesse momento, 8 de 500kg, bonitas bombas soviéticas, hein, olha só, bom, enfim, eu vou falar o seguinte, galera, infelizmente aconteceu, meses atrás, quando comecei o patrão de apoia-se, eu previa, esse tipo de coisa não tem data para acontecer, né, então eu definitivamente agora, minha única renda que eu ganho hoje são algo em torno de 60 dólares de YouTube, é o que eu tenho, é o que eu tenho que eu vou, assim, eu não tenho dinheiro que eu tenho, né, então, tipo, eu vou usar para pagar a internet só e as outras coisas que eu preciso fazer, sair, passagem de ônibus, alimentação, isso aí eu vou ter que correr atrás de outras coisas que eu já estou fazendo, que hoje, essa sexta que eu estou gravando, meu vídeo vai ser vai no domingo, aconteceu que eu fui dispensado do meu trabalho e tudo mais, então tudo que eu tenho agora é isso aqui, obviamente eu não estou parado, né, hoje mesmo já comecei a correr atrás de outras coisas, outras oportunidades, tem algumas coisas rolando por aí, ainda não tenho nada de certeza, mas ainda assim, a única certeza é que nesse momento, mês que vem, eu não tenho dinheiro para nada, então, é aquela coisa, né, galera, vai até, vai até quando conseguir, porque, tipo, os 60 que eu falei, é, nem sempre são 60, vezes é menos, né, então, às vezes não tem como pagar, então, eu não sei, não sei, pode durar 2, 3, 4, 5 meses, pode durar uma semana, não sei, mas assim que eu tiver notícia, alguma coisa referente a isso, eu volto para contar para vocês também, porque, afinal de contas, eu gosto de ser honesto com vocês e eu não estou mendigando nada, estou só falando para vocês, mostrando também a realidade de que, é, um youtuber, gostaria muito de ser de fato um youtuber que tenha apoio, patrocínio, que ganha dinheiro, eu adoraria isso, mas infelizmente não sou, sou eu e, eu e eu, com o apoio lá da, daqui da Wargame Brasil, para os vídeos de Warthansa Warships e um pouco do apoio da Gajin para o vídeo de Warthansa, e é isso aí, só, né, então, e é isso que eu tenho, é isso que eu conto, mas se nada der certo, gente, nada der certo, começar a passar uma fome, eu vendo minhas contas aí, entro em contato, sacanagem, mentira, enfim, gente, é isso aí, vamos voar agora com esse grandão aqui, e vamos falar, vamos tentar se divertir aí, vamos lá, galera, estamos aqui voando, é, vamos aqui pegar a base da direita, né, vamos no meio das nuvens e bem escondido aí, bem tranquilo, tá bom, temos com 8 bombas de 500 quilos, temos aqui o cockpit do, do B6, padrão, né, nada demais, as manetas aqui, uns medidores aqui, mas você pode ver que textura nenhuma, só a parte preta, que eles não terminaram, um dia eles terminam ou não, manche maneiro, não tem nem pedal direito, ó, as bombas estão ali, o motorzão aqui em cima da asa, é isso aí, pegar a F6 aqui, os Gunners, a gente não tem visão do primeiro, só tem visão, eu gostaria de lembrar os senhores, a visão de primeira, é, caramba, tá, mesmo que o, tá, também, tá bem zoado aqui, como é que eu vou explicar, é, primeira pessoa de visão pra Gunner, pessoal, só o avião com IL-2, estuca, tá, só pra deixar claro pra vocês, inclusive no final desse vídeo eu vou mostrar, eu mostro isso, como é, como tá, é divertido, deve ser divertido de jogar, nunca joguei ainda, tá, só pra nível de experiência, deixa eu avisar o time, é verdade até sem explicar porque que eu falo, o Fábio quer saber porque que só cai, vai ser uma, provavelmente porque tipo, olha lá, russo, russo, vamos botar russo, falei soviético, pode ser russo, vete, por ela, aí você tem soviético, russo, só cai esse mapa contra americana e britânica, porque só cai esse tipo de coisa. fazendo propaganda, né, é isso aí, virar com o bomba aqui um pouco pra direita, é aquela coisa também, né, como eu falei pra vocês, é, tem um camarada snake aqui que vai tomar um, um complain, é, é, preconceituoso, né, tipo, abuse, team killer, phone language, pode ser até phone language mesmo, vou mandar assim mesmo, vai ter que botar mais detalhado, né, então, player, don't like resilience, é isso aí, pronto, manda assim mesmo, tô com, tô, não tô muito inspirado não, a visão do Bomber F7, pra quem não manja desse parado não é, vamos tirar o app, não tem necessidade mais do app, saímos das nuvens, acabou nosso cover, uma provocada no gringo babaca, falei aquele, uh, ele tá bravo, caralho, anti-aérea, tá chutando bom, com uma segunda daqui aqui em cima, hein, ai, oi, oi, caralho, soltei a bomba, uxi, Spitfire, vou,板em o alumbom, exitando quando했어요, e meia botão errado de parabéns beleza foi tudo caralho já era bem muito bom obrigado e 38 não olhei estava preocupado com lançar as bombas e é isso aí vamos soltar as bombas aí que o que der as bombas ficam nas asas só para deixar claro e vamos para a próxima estamos de volta continuamos aqui um pouco longe da distância está indo aqui para pegar o lado esquerdo ficamos lado mais distante os inimigos já deram esse pau lá na direita por isso que eu vi mais para a esquerda para poder ficar um pouco mais tranquilo mesmo com o app ligado no mapa de neve o motor não está esquentando é muito bom aparentemente não passei 300 por hora mas também o tamanho do avião né então ônibus e tem a galera chegando galera nervosa f6 você aperta você tem até aqui até aqui de mira só lateral tudo que vem pela frente é complicado se não foi feito para ter uma defesa muito forte na traseira lateralmente ele é meio que black e da frente também na frente tem esse canhão aqui que a gente usa com o ganha né então meio que eu vou mandar um ter quatro dois eu tenho alguém se aproximando aqui o cara quer que eu siga ele peraí a chegar a quatro quilômetros ouvir a traseira do avião para ele ouvir obviamente ou quatrocentos e dez filha da eu nunca consigo chegar perto quatrocentos e dez se aproximando caminhar 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 tá vindo muito rápido ó tomando em rádio então 2 km se aproximando o manuscrito em uma salva lá de faltou estou livrando infelizmente vai ter que atrasar que o o bombardeio a base que precisa defender a gente precisa manter um pouco a nossa direita aqui também está se aproximando com a manhã de fucking hot agora e já estamos a ele derrubou mexe avião mexe avião mexe avião derrubamos derrubamos e passando 10 off off the way off the way bella kill demos bella kill a princípio a gente tem também sei agora para bombardear galera eita eu espero que esteja gravando isso então vou ajeitar alinhar meu avião para base e dá um pause aqui se tiver gravando vai dar um pause beleza senão vou ter que eu vou começar daqui eu espero que não vamos lá já voltei vamos ver ok pessoal estamos gravando então tá de boas vamos tentar chegar um pouquinho para a esquerda aqui para poder alinhar um pouco aqui a mira a princípio aqui estamos muito bem soltando as duas toneladas e meia mais ou menos tem que soltar quatro cinco bombas cinco de oito eu vou soltar quatro qualquer coisa eu volto e solto mais um ou só cinco na outra para poder ser ter certeza então vamos começar a soltar aqui ó três dois um uma duas três quatro bom parece que foi tudo né beleza soltou tudo a claro eu só tenho quatro lançadores tabela ok ok eu entendi mas vou destruir cabalas com certeza agora mas é porque o que acontece é só o padrão de bomba e solta é quatro vezes uma vez que a duas vezes que quatro e por aí vai e eu não conhecendo avião sabia que era assim não é um por uma tô acostumado com vezes a sete né mas tudo bem Daí, vai explodir Base Destroyer. Show. Agora, quando você é um avião anfíbio, o que você faz nesse mapa? Tipo, sério, vou pousar no rio. Mas não tem rio cujo qual eu consiga, como eu vou explicar para vocês, rearmar o avião. Pegar as bombas e etc. E agora? Posso pousar no rio pela zoeira? Mas, e aí? Como faz? Eles têm quatro aviões voando. Cinco, perdão. E estamos aqui. Era para ter apertado duas vezes só. Eu estava contando que dá para soltar uma vez só, mas realmente não dá porque as mãos ficam nas asas. E tem que soltar duas ao mesmo tempo para não prejudicar o equilíbrio do avião em voo. Então, olha aqui, tem uma maleta aqui, um leme, um leme, um leme de barco, tá ligado? Embaixo, no cantinho. Legal. Para ele poder se locomover na água quando estiver, né? Ligado. Cara, tinha um G56, parecia que ele vinha me atacar, mas desistiu no meio do caminho, é esse mesmo? Deixa eu ver se aqui é o Pibox. Bom, o Pibox eu não vou fazer nada com o Pibox, faria se tivesse com munição para isso. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos brincar aqui, vamos pousar o avião. Vamos descer, fazer uma descida muito tranquila. Vamos pousar o avião no Rio, né? No final de contas, é isso aí. No Rio mais próximo da base, onde está o nosso Yak-3 ali, onde está a base. Então, a gente vai pousar de próximo e vamos encerrar o vídeo, porque o vídeo com o avião é isso aí. Ótima defesa traseira, como vocês poderam ver, são 4, 23 milímetros, atirando. Bombas caem de dois em dois. Fizemos o nosso papel aqui, batemos um, destruímos uma bomba, 1183 de pontos, ok. O IL-10 fez um estrago maior ainda. Mas esse avião não foi feito para esse mapa, definitivamente. Acho que o russo não tem um, o russo não tem uma situação cujo qual esse avião possa ser utilizado para, até mesmo para reabastecer, reabastecer-lo, né? Nossa, eu quero que eu já sei onde eu quero pousar. Tenho que dar uma volta aqui, eu tenho que pousar no Rio, na parte reta, né? Que mais ou menos é essa parte aqui que eu quero pousar, ali, dali até ali mais ou menos. Acho que tem uma ali para frente, mas é ali, inclusive ali é melhor. Vamos fazer isso, vamos descendo por lá. Como pousar um hidroavião, pessoal? Hydroplane. Ele é o que? Um vermelho ali piscando. Alguma coisa. Mas não consigo targetar. O rapaz, só um 109. Seria interessantíssimo, né? Seria interessantíssimo, só que o 109 está entretido com o L9. Ele está pedindo cover. Nada que eu possa fazer. Sorry, dude. Eu posso ser a bait do momento. Mas acho que só se ele quiser vir para cá, cara. Se ele não quiser vir, nada eu posso fazer, de verdade. Estou, inclusive, indo na sua direção. O que provavelmente ele vai ficar tentado a vir em mim, porque ele vai ver. Nossa, tem um bomber aqui que ele quer pousar na água. Ih, ele está vindo na minha direção. O L9 está vindo na minha direção. Eu ia pousar, né? O L9 está vindo na minha direção. Como é possível, filha da mãe. Droga, agora eu vou pousar. Posso pousar agora? Agora eu estou ferrado. Ele vai vir atrás? Não sei se ele vai vir atrás. Ele vai dar uma aerobrada. Agora o L9 está na ataque. L9 está na ataque e está se distanciando. Então, beleza. Acho que a gente pode tentar pousar agora que a gente perdeu o blep. Tem uma cidade ali, que da hora. Nossa, vamos pousar 400 por hora. Não vai dar muito certo isso. Vocês percebem que não vai dar muito certo? Vamos tentar fazer uma volta aqui. Vamos dar uma volta. Calma, vamos. O pouso era para ser tranquilo, mas aí brotou vários inimigos aqui em cima. O que a gente faz? A gente tenta ser bait, tenta não ser bait, tenta ajudar o time. Deu uma forma. E a L9 já foi pro cacete. 66% de motor. Os motores estão ok ainda. Estão funcionando perfeitamente. A gente tem que fazer uma curva leve. Baixa velocidade. Calma aqui. Ops. Ei, você aqui está sem flap, tá? Ah, não precisa exagerar. Bom, agora a gente desliga o motor. Corta o motor. Caralho, vai ser foda pousar aqui. Vai ser foda. Tchucutiu, tchucutiu, vai ser foda. Digitinho, foda. A gente vai fazer uma curva brava. Nossa senhora, nunca porra... Cara, é grande pra caralho, vai. Nossa, pegar 300 por hora no mergulho vai ser tenso. Vai, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. A gente tem um leme, a gente tem um leme. Lembre-se do leme, lembra? Pois é. Vamos, estamos descendo. Cuidado com as asas. Aí, vamos descendo. Isso, mergulhou. Bateu, bateu barriguinha. Oh, quebrou asas. Fale pra ter que curar a casa. Mas calma que a gente consegue alinhar. Isso. Boiando. Vamos ficar boiando. Vamos jogar o motor pra não dar ruim. Pronto. A gente quebrou asas, foi sem querer querendo. Mas é isso aí. É muito difícil, cara. O avião veio com muita velocidade. Com o leme quebrado, danificado. Difícil de me manoburar. Mas, galera, vou ficar com esse vídeo por aqui. Esqueço de curtir e favoritar. Muito obrigado aí. Entendo que eu não tô... Quando eu peço pro Patrão e apoia-se, ele é de sincero. Não é extorquir nada de vocês. Então, muito obrigado. De qualquer maneira, sempre. Se eu tô aqui hoje, se eu tenho o que eu tenho hoje aqui no YouTube é por conta de vocês. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu. Falou.